Bate, 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 Coração Bate e não para de bater Bate, 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 Coração Porque eu preciso tanto de você Bate, Coração, Companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, Amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, Amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Escute, Coração, Companheiro O meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nesta hora Coração, Amigo E deixa o Senhor te socorrer A presença, deixa o mal pra Ele é nada Deixa a morte de ti mesmo reprender Coração, Amigo A vitória vem da nossa obediência Passa de tudo que Ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Passa de tudo que Ele te manda fazer Coração, Amigo Coração, Amigo Coração, Amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Coração, Amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Sem você Sim, Amigo Coração, Amigo